A vivência do distanciamento social evidenciou as nossas atitudes egocêntricas. Neste sentido, e como linha de ação coletiva, além do individual, precisamos fortalecer as conexões e ocupar os espaços vazios de ciência e conhecimento. Com base nisso, o Congresso em Difusão do Conhecimento, do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento em Forma Associativa com a UFBA, IFBA, UNEB, LNCC, UFES e Centro Universitário Senais Cimatec, propõe-se a produzir e difundir conhecimento e cultura em rede sobre as questões relativas à ciência, tecnologia, educação, gestão, inovação, arte e cultura, com o tema Difusão do Conhecimento – Novos Espaços para Ocupar o Vazio. No Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento, os sujeitos críticos produzem e difundem o conhecimento com as diversas comunidades. O programa se movimenta na proposição e participação nas políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e ruptura de modelos vigentes e excludentes, além de produzir e aplicar a ciência de forma interdisciplinar e prática. Para o DNMDC, este congresso é um ambiente para ativar e ampliar as redes de confiança e da coautoria das comunidades locais e globais, abrangendo o sétimo Workshop Labrasoft, o Workshop de Análise Cognitiva, o segundo Seminário de Modelagem em Rede, as produções do Doutorado Multinstitucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento, a primeira Expor Virtual GP2 2020 e a Mesa sobre Modelagem de Geração e Difusão do Conhecimento, emergindo das linhas de produção do conhecimento, linguagem e pensamento, na difusão do conhecimento, tecnologia da informação e gestão e na cultura, diversidade, ruptura e interseccionalidade. Exatamente pela necessidade de ocupar o vazio, mesmo em espaços analógicos ou digitais, em virtude das limitações no território físico, o evento usa a modalidade digital. Por isso, te desejamos boas-vindas ao Congresso em Difusão do Conhecimento 2020. Venha e daqui até o dia 27 de outubro, participe conosco através de novas formas de perceber e ocupar o vazio. Boa noite a todos e todas, dando continuidade aos trabalhos do workshop Labrasoft GPAC e GPTEC, essa noite trouxemos uma atividade particularmente muito cara para nós professores do Estudo Federal da Bahia, do Campos Simões Filho. Eu estou acompanhada aqui do professor Ivo Falcão, que entrará depois no diálogo e na conversa, e mais três alunos nossos de convívio, o Leodimácio Romão, o Kevin Chaves e a Tayla. Essa experiência que veio hoje a trazer para vocês, exatamente uma construção coletiva que se faz, enfrentando desafios, com luta, mas também trazendo muitos resultados, que é assim que se insere uma formação e pesquisa e extensão ainda na nossa realidade brasileira. Então, o tema de hoje é formação científica na graduação, no curso técnico, desafios e resultados. Para falar dessa proposta de experiências resolvida no IFBA, no grupo de pesquisa do GPAC, grupo de estudos e pesquisa ensino e aprendizagem de ciências, é necessário também, e me vem em mente lembrar da minha trajetória, em memória, da minha trajetória também de formação, enquanto hoje pesquisadora, e do percurso que a formação e pesquisa se cruzou com a formação docente e com a profissionalização docente. Então, olhar muitas vezes os alunos, ver os interessados, desafiados, em estar dentro de um projeto, lembra também o entusiasmo, e nos dá entusiasmo, né, para pensar que é possível, dentro de um instituto federal, né, numa realidade de grande maioria de alunos trabalhadores, né, poder realizar projetos de pesquisa e extensão, né, que nem sempre, ou quase nunca, a grade curricular permite esse espaço. Então, o que vocês vão escutar hoje é o exercício, né, de vontade, de dedicação dos alunos para uma formação horizontal, né, que acompanha a verticalização que é exigida e que naturalmente ele, em toda escola regular, né, exige. Então, contando um pouco dessa, dessa, desse percurso, na minha formação inicial, né, como pedagoga, e esse percurso na formação da pesquisa e da profissionalização, lembrando que essas duas coisas, formação e profissionalização, caminham juntas, são interdependentes, né, e essa ação hoje, talvez esse exercício de, de luta e de persistência em levar a pesquisa, a formação desde a graduação, né, iniciar, no meu caso específico, e do Ivo, né, que trabalha também no ensino médio, trazendo o ensino médio, né, é uma possibilidade que nos dá a, a natureza de construção do Instituto Federal, né, eu costumo olhar pelos corredores do meu campo, isso é um campo de lindo, né, que é o campo Simões Filho, e vejo aqueles corredores maravilhosos e aqueles jovens, né, andando por ali, e à noite se misturam com os mais velhos, com os da graduação, os da pós, enfim, são pessoas que giram em torno, né, daqueles espaços que no momento agora a gente pode dizer que está vazio, né, e quando o Giro costuma pensar dentro de mim e dizer o Instituto Federal, ele é um grande laboratório humano, no bom sentido da palavra, né, da observação, né, por ser da área de educação, talvez porque eu trabalho com as questões da área da psicologia da educação, particularmente das questões ligadas ao afeto, à aprendizagem, aos processos de convenição, não é, eu gosto de observar aquele laboratório humano que quando abre a porta do carro e chega no saneamento, vejo, né, as relações afetivas, né, os semblantes, os comportamentos, não é, isso tudo traz para a gente muitas inquietações e muitas questões, não é, de pesquisa, de vontade de trabalhar, não é, e isso é instigador para todos nós, e quem tem essa possibilidade constrói e faz esse movimento da pesquisa e da extensão dentro do Instituto Federal sabe o quanto é convidativo e nos entusiasma, né, pela experiência, muitas vezes, do encontro de um aluno do ensino médio técnico, né, com a graduação, né, e esses encontros em espaços como biblioteca, espaços de pesquisa que rodeia todo o ambiente. Então, para falar também de formação científica, eu me pergunto, né, dentro da minha experiência e da minha busca de formação, contínua de formação e compromisso com esse mundo, né, do trabalho, né, e ao mesmo tempo em que a gente integra a formação docente de um Instituto Federal, né, a gente se inquieta também com esse mundo do trabalho, esse compromisso com o mundo do trabalho que a sociedade exige, não é, que a legislação impõe, e também da clareza e da preocupação da libertação com a raiz tecnicista que ainda permeia o ensino, não é, e que às vezes nos traz grandes conflitos, né, em questões que talvez em outros tempos ou em outros lugares sejam, talvez, sejam resolvidos. De qualquer forma, eu acredito que o espaço da pesquisa é um espaço que precisa ser construído, defendido, assim como o espaço da extensão, em qualquer instituição, independente de ser federal, né, pública ou privada, não é, porque eu coloco dessa maneira, porque eu me faço sempre uma grande questão, não é, qual o lugar que ocupa a pesquisa na formação do indivíduo? Que espaço é esse que ocupa na formação de professor, na formação do estudante, que vai ser talvez um bacharel, do estudante que vai ser um tecnólogo, que um estudante que vai ser engenheiro, não importa, ou estudante do ensino médio, não é, que nós temos essa possibilidade, né, de trazer esses alunos, desde que às vezes chegam novinhos, né, mas já entrando com essa experiência, essa iniciação à pesquisa do ensino médio, porque temos projetos também para o ensino médio, não é, e essa inquietação me vem através de um livro que teve uma grande força, de um autor, um livro não, um autor que muito me instigou e fez parte da minha formação em pesquisa, né, e dos encontros também que eu tive, das possibilidades, que eu sempre digo aos meus alunos, tudo é encontro, é possibilidade, corro atrás, né, e eu tive o presente de ter esses encontros e busquei muitos deles, né, estudando na PUC São Paulo e tendo a experiência com pessoas da área da pesquisa, que é uma área que sempre me instigou e me conquistou muito, foi o Pedro Demo, né, Pedro Demo tem um livro que ele fala, pesquisa princípio científico e educativo, né, esse livro, ele teve a sua grande força na década de 90, mas eu pesquisando ele agora, tem publicações de 2017, 2018, né, edições, é um livro que está cada vez mais atual, né, atual porque existe um debate, a época que ele trazia em discussão a respeito sobre o professor pesquisador, né, professor, a essência da formação do professor contemplar a pesquisa e ele ser professor e pesquisador, né, e o pesquisador também vivenciar o momento do ensino, né, essa, ele nunca fez essa dicotomia, pelo contrário, ele rebate a questão da teoria e da prática, dessa dicotomia de teoria e prática, e ele chama, né, a gente a atenção para a importância dessa formação e pesquisa, né, como uma força para a emancipação dos indivíduos, dos estudantes, né, nessa linha de pensamento, enquanto pesquisa, enquanto princípio científico, ele nos alerta que esse pensar na pesquisa como um princípio científico requer mudanças, né, mudanças na escola, na instituição como um todo, mudança de natureza que vai no âmbito, seja do currículo, né, da estruturação curricular, porque nele não inclui a pesquisa como condição de criatividade e de construção de conhecimento, né, o currículo ainda está fora dessa percepção do espaço da pesquisa dentro dele, né, e de um lado também, de um outro lado também, ele diz para a gente, é preciso rever também a postura do professor e a postura do aluno, porque o aluno, dentro da perspectiva de quando você traz a pesquisa para dentro do processo formativo, você verifica que o professor não é um mero repetidor, né, o professor não é aquele que reproduz o conhecimento alheio, o professor é aquele que busca, que questiona, né, que media conhecimento, né, mas também constrói. E ele coloca também, o aluno não é o mero reprodutor, o copista, né, aquele que reproduz aquilo que o professor diz, mas é aquele que pode questionar, aquele que traz questões. Então, é importante trazer para a construção da pesquisa e com o princípio educativo, formativo, a ideia da mudança na estrutura curricular, a mudança na estrutura da postura. E essa mudança de postura, ela vem de uma concepção de interdependência entre teoria e prática, né, essa interdependência no sentido de que não se estuda somente para saber, né, os saberes, eles são construídos, mas ao mesmo tempo para saber que se sabe, né, não se estuda simplesmente para pela prática, para atuar na prática. A prática é a união do fazer e do teorizar o fazer, né, do saber teorizar o fazer. Então, é importante que a gente, quando a gente une essa prática da pesquisa, da indagação, da inquietude sobre aquilo que nos parece, nos contempla dos fenômenos que estão na sociedade ou na natureza, depender da área de conhecimento, não é? O questionamento, a indagação, a reflexão, talvez aquilo que o Bachelard nos traz, o espírito científico, né, o despertar, o faro do pesquisador, né, e isso é possível, né, de ser convivido, é possível de ser construído através também da experiência do professor, do exemplo do professor, né, que o aluno também aprende, não é? Pelo exemplo, pela convivência com aquilo que é feito, né? Então, trazer a teoria e a prática para o chão da sala de aula, da escola, compreende um princípio educativo que traz inúmeros benefícios, né, e lembrando a fala clara do demo, ele diz, o primeiro dele é a interdependência entre ensino e construção própria de conhecimento, né, o ensino e a construção do conhecimento são processos interdependentes, o ensino é o espaço de elaboração, de reelaboração, de renovação de conhecimento, né, o segundo item ele fala o desenvolvimento de uma atitude questionadora, inerente ao processo de pesquisar, né, então, quando eu trago essa formação, eu também instigo aquele que me acompanha, que me olha, que me percebe, não é, que procura em mim um exemplo, o desejo, não é, e a vontade também de conhecer o novo, de juventude, descortinar o desconhecido, não é, e a instrumentalização do conhecimento, um outro elemento levantado por ele, do conhecimento, pelo indivíduo, nos contextos em que ele está inserido, promove o quê? Uma compreensão de realidade social, né, aquele que conhece não é mais o mesmo, né, aquele que conhece, ele não, ele conhece a si, mas conhece o mundo e a realidade de uma outra forma, não é, e quando ele conhece essa realidade, ele procura intervir, porque a inquietação permite a intervir a modificar essa realidade, por meio de um exercício que a pesquisa tem com um princípio básico e ela é capaz de introduzir, que é o exercício da cidadania, não é, o pesquisador, ele é inquieto e não se conforma, né, com as situações que nos parecem estar dentro da normalidade, ele tem sempre um questionamento para isso, não é, ele procura investigar, ele procura contrapor, ele procura buscar suporte teórico para alimentar aquele conhecimento provisório, o recorte que ele tem naquele momento de realidade, então, essa emancipação do sujeito é o grande salto qualitativo que a pesquisa dá na formação, não é, dos indivíduos, dos futuros docentes, dos licenciados, dos bachareis, não é, do aluno, não é, do discente como um todo. Então, nesse momento que da década de 90, eu vinha lá lendo, iniciando a minha vida profissional dentro de um mestrado, não é, fazendo um mestrado, e eu encontrei com esses grandes teóricos da metodologia e os ensinamentos do demo, eu me lembrei de uma grande discussão da qual eu pude participar que está em jogo, não é, e envolve várias instituições, universidades, institutos federais, principalmente, que é a curricularização da extensão e, muito possivelmente, a curricularização da pesquisa, não é, essa é uma, é um, é um momento que tem um, a extensão já tem um marco regulatório, não é, pelo Conselho Nacional de Educação, que traz, não é, firma, não é, o que foi delineado no Plano Nacional de Educação, não é, e define as diretrizes para esse encaminhamento, não é, do mesmo modo, há já uma inquieta na academia sobre o processo de curricularização da pesquisa nas universidades, nos estudos federais. Então, essa necessidade, não é, essa importância, não é, dessa base legal, desse registro que nós temos agora, não é, da curricularização, da extensão e da pesquisa, que ainda, na formação do graduando, do estudante, é concebida como um espaço, um apêndice, não é, alguma coisa que, no mínimo, se encaixa dentro de uma formação complementar, de uma atividade complementar, não é, mas que, esse desafio, não é, que se coloca no nosso caminho, dessa discussão, não é, desde o plano de 2014-2014 do PNE, e a firmação dele, através do plano nacional de educação em 2018, no, da portaria 1350, é de que o desafio merece todo o nosso empenho, pois a pesquisa, durante muito tempo, continua fora da formação, e quando tem espaço, a instituição a reconhece como uma atividade meramente complementar, que, na verdade, conta-se como uma pêndice, né, construído fora do movimento do currículo formativo. Então, nós temos as experiências de vários estudos federais, né, eu consultando, percebi que vários estudos já estão com grupos, né, com movimentos de comissões, de organizações, de, inclusive, de testagens, né, de grupos, né, de experimentais, melhor dizendo, experimentais, para conceber essa transformação e os impactos que podem vir ter na curricularização da extensão e, consequentemente, da pesquisa. Então, esse movimento que está aí, né, ocorrendo hoje, né, já vinha de um debate antigo, um debate trazido pelas mãos de outros autores, mas, no momento da minha fala, eu recordo muito bem desse princípio educativo, né, e do princípio formativo que a pesquisa tem nas palavras do Pedro Demo. Bem, para terminar aqui a, não é, essa, essa introdução, esse pra âmbulo, eu passo a palavra ao professor Ivo Falcão, que trará para nós a experiência do nosso grupo de pesquisa, né, do desafio que o GPA aqui tem no campus Simões Filho, e em seguida será o espaço para os nossos queridos alunos participarem contando a sua experiência de iniciação científica. Ivo. Obrigado, Ana, boa noite, né, no congresso, workshop Labrasoft, GPTEC, GPAC, é uma alegria estar na vice-liderança do grupo lá do IFBA Campos Simões Filho, e aqui como a noite, né, é marcada por trazer tantas memórias, né, Ana começou com as memórias, eu acho que nada como começar também trazendo um pouco das minhas memórias, porque os estudantes já já vão falar, né, os graduados e graduandos, né, em alguns contextos aqui, nessa diversidade que nós vamos trazer, e eu me lembro claramente de uma fala de quando entrei na graduação, entrando no grupo de pesquisa, que professora Evelina Reusel, que é professora do Instituto de Letras da UFBA, ela, no meu processo de entrevista, né, eu ainda estudante do quarto semestre, ela disse, a pesquisa muda rotas, a pesquisa muda roteiros, e na minha maturidade de estudante do quarto semestre, eu fiquei com essa frase muito forte na cabeça, porque eu tinha uma expectativa dessa mudança, mas eu não tinha também onde era que a pesquisa efetivamente ia me transformar, e foi através dela mesmo que várias rotas foram transformadas no meu itinerário, no meu itinerário como ser humano, e no meu itinerário como professor e pesquisador, que vai desembocar tanto no doutorado, quanto vai desembocar também na minha atuação como professor, e é como se linhas, né, fossem se cruzando e se costurando para que aquele entendimento de professora Evelina de dizer que mudavam rotas, eu precisasse compreender também como a relação entre estar doutor e estar dentro do IFBA, fosse também ser costurado, costurado de maneira a eu lidar com uma diversidade enquanto docente, uma diversidade de estudantes do ensino médio dando aula, estudantes do subsequente, que são trabalhadores em sua maioria, e estudantes graduando do superior, então são três universos muito distintos e muito desafiadores, e eu acho que está justamente nisso daí a grande potência do Instituto Federal, da gente poder lidar com esses vários universos, a gente não está voltado somente para um, né, um campo, mas a gente está voltado para várias possibilidades, várias potências, e nesse sentido, eu acredito, né, seguindo a linha de professora Eneida Maria de Souza, né, em um livro, um texto emblemático dela, que é o Espaço Nômade do Saber, nós caminhamos de modo nômade nesse percurso, nesse caminho da pesquisa dentro do Instituto Federal, né, e dentro disso, vou falar um pouco rapidamente aqui, só para situar, sobre as atividades, sobre o grupo de pesquisa, o GPA, que é o Grupo de Estudo de Pesquisa, Ensino e Aprendizagem de Ciências, né, e que a gente tem, dentre vários objetivos, eu acho que o grande ponto é esse trabalho inter e transdisciplinar, né, por exemplo, professora Maquiara, que falou antes de mim, da área de pedagogia, né, psicologia da educação, eu, professor de língua portuguesa, doutorado na área de literatura, entrando agora no campo dos estudos sobre gêneros textuais dentro do ambiente das indústrias, que é o meu projeto de pesquisa, né, desenvolvido dentro do grupo, e a convivência com a diversidade muito grande, muito potente, que eu acho que é um traço do Instituto Federal, A gente não lida com professores de uma única formação, a gente lida com professores de várias formações, e dentro do grupo nós temos professores da área de elétrica, professores da área de metalurgia, professores da área de artes, professores também da área de física e astronomia. Então, é essa diversidade que se configura como um grande ponto, né, o centro nervoso da nossa vivência dentro do GPAC, nesse diálogo e nessa convivência entre os diversos. Nesse contexto, nós temos três linhas de pesquisa que nós desenvolvemos, que é a primeira sobre ciência e aprendizagem, a segunda de formação de professor para o ensino de ciências e a terceira entre a arte, linguagem e tecnologia no ensino de ciências. Hoje, nós temos dentro dessa diversidade interdisciplinar e transdisciplinar que nós vivemos, uma diversidade também de projetos, como por exemplo, o de professor Ana Chiara, formação docente e ensino de ciências e está fazendo a experiência na região metropolitana de Salvador, análise, né, um outro projeto sobre análise de redes sociais aplicada à produção científica dos professores do programa de pós-graduação estricto senso do IFBA, desenvolvimento de ferramentas computacionais para o estudo em cosmologia, espaços, tempos e tecnologia, os estudos sobre as influências das tecnologias digitais da informação e comunicação da aprendizagem, então com isso nós vemos uma grande diversidade de propostas, né, de pesquisa e também a extensão, né, que já já a Thayla Sintra vai falar, que é a minha bolsista, é um projeto de extensão que a gente está trabalhando justamente nesse contexto atual de pandemia e que a gente precisa criticamente pensar em instrumentalizar esses alunos que estão vivendo de modo remoto, como o nosso campus é especificamente, né, alocado lá em Simosfira, nós pretendemos, ela vai falar um pouquinho sobre isso, trabalhar com esse, a comunidade do IFBA, nesse momento de pandemia, educação e vivência fortemente digital e a gente também trabalhar com os estudantes do campus nesse processo de ensino-aprendizagem tão diferente que a gente está vivendo, né, de modo remoto, tá certo? Então, esse, né, foi um preâmbulo, acho que essa fala e o Iana, né, nós tínhamos a, o desejo, a vontade de priorizar que os nossos alunos falassem e agora eu passo a fala que vai em sequência, tá, para Leodimar Salomão e Kevin Chaves que vão falar sobre o projeto de pesquisa que foram orientados pela professora Ana Chiara e, por fim, Thayla Sintra que vai falar sobre o projeto de extensão alocado no GPA aqui também que é o central de comunicação digital, tá bom? Então, é com vocês, meninos. Olá, boa noite a todos, tudo bom? Espera o Kevin entrar também, para a gente falar, nossa fala é complementar. Eu me chamo Leu de Mar, sou ex-estudante do IFBA, campus Moicílio, sou atualmente graduado em licenciatura em eletromecânica pelo campus, e eu tive o prazer de fazer parte do grupo de pesquisa da professora Ana Rita Silva Almeida, que era um projeto de pesquisa falando sobre o ensino de ciências. Gostaria de parabenizar o professor Ivo pela fala e a professora Ana também, e ressaltar a importância da pesquisa na graduação, sobretudo na graduação tecnológica, porque é o primeiro contato que a gente tem com a pesquisa científica, e isso traz para a gente vasta experiência para no futuro continuar desenvolvendo o trabalho de pesquisa científica. Boa noite Leu de Mar, professor Ivo, professora Ana, todo mundo que está acompanhando o congresso, A gente vai trazer aqui nossa experiência com a iniciação científica, a importância da pesquisa, não só para o nosso aprendizado como acadêmicos, mas também ao longo da nossa trajetória. Eu ainda estou cursando a graduação na licenciatura, Leu de Mar e Tayla já estão formados, e a gente espera que a nossa experiência contribua para quem está acompanhando o conteúdo. A proposta inicial do projeto de pesquisa visava fazer o mapeamento dos professores que atuam nos ensinos das ciências na educação básica, e a gente entendendo a educação básica e o ensino fundamental 2 e o ensino médio. As disciplinas que seriam alvo da pesquisa inicialmente seriam as ciências naturais, biologia, química e física. O objetivo primário era verificar a qualificação profissional desses professores, fazendo o mapeamento do que acontece com os professores de ciências na região metropolitana de Salvador. E para fazer essa pesquisa, inicialmente a gente pensou no formulário digital, que seria utilizada através do Google Formulário. A gente montou, durante o período de preparação do material didático, material de pesquisa, a gente montou um formulário digital, e esse formulário teria inicialmente cinco partes que a gente iria investigar. A primeira dela era a identificação do entrevistado. Nessa identificação a gente iria verificar a faixa etária do professor, a idade do professor, a quantidade de professores homens, a quantidade de professores mulheres. No segundo... Tempo de experiência, né? Tempo de experiência. No segundo tópico seria a formação acadêmica, né? Que a gente veria qual tipo de graduação o professor fez para estar lecionando aquela disciplina. Se ele realmente fez licenciatura, se ele fez um... Um... Bacharelado. Depois, o terceiro tópico era o tópico falando sobre atuação profissional. Nesse tópico de atuação profissional, a gente veria quanto tempo ele tem dando aula, em quais turmas já passaram, quais disciplinas já passaram. O quarto tópico seria material de apoio docente. No caso, a gente iria verificar como o professor trabalhava os conteúdos de ciências naturais com as turmas dele, né? Como ele passa conhecimento. Se ele utilizava, exclusivamente, material didático fornecido pela escola, como livros, ou se ele saía, posso dizer assim, da caixinha, né? Se ele acabava utilizando materiais ou métodos diferenciados. Que o grande intuito era justamente esse, né? Verificar qual é a metodologia utilizada pelo professor, se era atrativo para o aluno. E, por último, as percepções dos alunos, enquanto aprendizado do material didático do professor. Se o professor achava que o aluno tinha uma boa relação com a turma, se não. E, com o passar do tempo, a gente passou por diversos problemas no processo da pesquisa. O primeiro problema foi ter que reestruturar o trabalho de pesquisa por conta que a gente teve que submeter a pesquisa ao Conselho de Ética. Isso acabou demandando algum tempo e a gente teve que reestruturar a pesquisa, passando a ser uma pesquisa mais voltada para a questão metodológica, né? A questão... Uma revisão bibliográfica. Não, bibliográfica. Falando sobre a revisão bibliográfica. E aí, nesse meio termo também, foi o início da pandemia do Covid-19, que acabou botando a gente para fazer a pesquisa através de um outro caminho. Teve que, no período, no decorrer da pesquisa, teve que se readaptar para achar um caminho para continuar a pesquisa. Isso, para mim, foi o ápice do projeto, porque a gente estava com algo desenhado, estruturado, muito bonitinho, e na metade do caminho a gente teve que reorganizar, reestruturar, teve que pensar agora em fazer pesquisas voltadas muito mais para a questão do que se encontra através das prefeituras, de fazer levantamento de site, e a gente encontrou diversos problemas. Sobre ainda esse projeto, como foi dito inicialmente, ele seria uma visão dos professores sobre o ensino de ciência, né? Eram só com os professores que lecionam ciência nos anos finais do fundamental, e ao tempo incorporamos também para o ensino médio. Porém, houve esse empecilho, tanto da pandemia, quanto esperávamos a resposta do Conselho de Ética para dar início a essas entrevistas. Mas, como ocorreu essa mudança, que a gente não estava esperando, né? A gente remodelou o nosso estudo para uma revisão bibliográfica. Então, essa parte da formação dos professores, a gente buscou em plataformas oficiais, como o site do INEP, como o Observatório do Plano Nacional de Educação, o próprio Censo Escolar. Então, recolhemos o máximo de informações possíveis sobre a realidade do professor que leciona ciências. Então, recolhemos esse material, há também várias teses, artigos, né? Do que estamos discutindo sobre a formação docente para o ensino de ciências. Incorporamos nesse material, mas para não ficar vazio, né? A parte que nos cabe aos municípios, que seriam Camarçarice e Mães Filho, que é onde está o nosso campus, buscamos colocar um pouco da visão do que a gente pode pegar das escolas, as informações encontradas sobre as escolas, como laboratório, como recursos de apoio, sabemos a importância dos meios para os professores que lecionam ciências, e buscamos esses dados que a gente podia trabalhar antes da pandemia, né? Isso enquanto a gente aguardava a resposta do Conselho de Ética. E nisso, buscamos, visitamos cerca de 40 escolas, 39 escolas, e pegamos informações, conferimos se estava, o que estava na base de dados desses portais, né? Como o QEDU, que tinha diversas informações, assim como o IDEB, e, através disso, a gente recolheu esse material, os dados, e para analisar, para saber como anda a situação do ensino de ciências nessa região, né? Por mais que a gente não pudesse ter as entrevistas com os professores, a gente recolheu um material sobre o laboratório, sobre recursos de apoio, e aí a gente encontra a situação em que 80% das escolas, 82, né, na verdade, das escolas que a gente encontrou, não tem laboratório sequer para os professores lecionarem ciências. Então, assim, a gente já percebe que existe uma carência na rede pública, né? A questão do, sabemos que, como é a realidade dessas escolas, e, assim, mas para pesquisa, é preciso ter dados, é preciso a gente buscar e ir atrás, saber quais as informações que realmente, né, estão ali, que podem nos dar informações relevantes para a nossa discussão, né? E aí buscamos dessa forma, dividimos o trabalho, né, parte que seria uma revisão bibliográfica, através do que os autores estão discutindo, e essa etapa, que seria os dados que a gente conseguiu com essas escolas, para saber mais ou menos como anda a situação, né? A gente espera que esse material possa contribuir, né, para o IFBA em si, ou para outros projetos, até para levantar a pauta e discutir ainda mais sobre o ensino de ciência, principalmente em regiões, né, como a nossa, que a gente tem um IFBA, né, que é um campus de nome, que pode criar novos cursos para a formação continuada de professores, para a formação até iniciar em cursos de licenciatura, como é o que nós cursamos, né, Leodimar agora já formado, eu ainda estou na reta final, então é dessa forma que a gente encarou o nosso trabalho, a nossa experiência, e sabemos o quão enriquecedor foi a pesquisa, né, na nossa trajetória acadêmica, e que também será, porventura, mais adiante, quando a gente for exercer, de fato, a docência em sala de aula. O Kevin levantou também uma questão, assim, falando sobre os dados que são divulgados no próprio site do INEP, uma das primeiras inquietações da gente foi justamente com a disparidade das informações que tinham sido disponíveis pelo INEP, e com o que realmente acontece, eu sou morador da cidade de Simões Filho, né, e estudei, sempre estudei em escola pública, e quando a gente fez esse levantamento já, nos sites do INEP, do QEDUQ, a gente via que existia menos escola do que realmente existe no físico, e essa inquietação acaba por corroborar que a pesquisa lá tem extrema importância, porque existe uma outra realidade, a gente verificou, por exemplo, nas escolas estaduais, que o INEP está lá por amostragem, não mostra 100% das escolas que o município tem, que eu estudei em escola e a escola não estava lá, constando o que existia, e a gente foi a campo realmente verificar essa questão de infraestrutura, de laboratório, se a escola possui material didático, lógico que a gente ainda sente aquela falta de estar com o foco da pesquisa mesmo, que era o professor, de fazer a pesquisa com o professor, mas, diante de uma experiência, ela foi extremamente enriquecedora, enquanto estudante de graduação, eu me sinto privilegiado pela professora Ana Rita ter me escolhido para colocar no grupo de pesquisa dela, dentre vários alunos, e eu acho que essa ferramenta de pesquisa para a graduação, ela é muito importante. Ok? Então, dessa forma, a gente traz esse nosso projeto, um pouco do que foi, algumas informações que a gente conseguiu, a gente sabe que precisa ter mais valorização do trabalho docente, não só para o ensino de ciências, a gente percebeu nos dados que a gente encontrou através do censo, que apenas 60% dos professores que lecionam ciências no fundamental estão completamente adaptados, esse foi o termo utilizado pelo censo, para lecionar matéria, no sentido de que, às vezes, ele vem de uma outra formação, às vezes, até tem a competência técnica, não é desvalorizando, o profissional que está ali atuando, em frente aos desafios que está na sala de aula, mas que falta a parte pedagógica, então, o ideal seria o professor ter a competência técnica, saber o conteúdo, o que está passando para os alunos, da mesma forma que tenha também uma vasta experiência com a aula pedagógica, a gente que cursa licenciatura sabe a importância de aliar entre os conteúdos técnicos com os conteúdos didáticos, então, a gente, visualizando esses dados, a gente percebe que há essa carência na realidade das nossas escolas, e que esse projeto foi uma experiência grandiosa, acabou que teve esse desafio em relação à pandemia, da gente não poder fazer o que a gente almejava de mais importante, que seria o contato com os professores para ele passar as visões deles, só que, ao mesmo tempo, também foi uma experiência bacana, e de muito aprendizado, contribui bastante para a nossa trajetória, a Cleodimar, acredito que também tenha se dado muito bem em relação a fazer parte de um projeto desse, e a gente continua, eu ainda sou, estou no IFBA, ainda estou em outro projeto com a professora Narita também, que a gente pretende já começar logo, esperar que a gente possa contornar os novos desafios que estão por vir, e é dessa forma que a gente tenta trazer aqui um pouco da nossa experiência, mostrar o quão importante é a pesquisa, e o que a gente desenvolve na faculdade. Gostaria de agradecer o espaço que foi cedido para a gente, é muito difícil para o estudante enquanto licenciado, que é o caso do Kevin, de fazer parte de uma mesa redonda, e para a gente também, para mim e para a Thalia, que somos recém-formados, então há todo esse desafio de entrar nesse espaço, de construir o nosso local, então gostaria de agradecer de coração a professora Ana e o professor Ivo e a organização do evento. Muito obrigado a todos. Obrigado, Pro, obrigado, professor Ivo, todo mundo que está acompanhando também, e é uma experiência fantástica, quem lida com pesquisa, sabe, quem lida com ensino de ciências também, a importância, nunca houve um tempo que a ciência foi tão discutida, a importância que a gente percebe dela, então ter um trabalho direcionado a este conteúdo, este tipo de tema, é muito importante e contribui bastante para a gente, e acreditamos que possa contribuir para a sociedade e para todos em volta também. Certo, meninos, boa noite a todos, boa noite aos colegas presentes nessa mesa redonda, boa noite também a você que nos assiste, aí de casa, bom, como nossos colegas Ana Rita, Ivo, também meus ex-professores, me chamo Tayla, certo, sou professora licenciada em eletromecânica pelo IFBA Campos Simões Filho, e durante toda a minha trajetória como estudante na licenciatura, enfrentei diversos momentos tendo que me dividir com as atividades do trabalho e com as atividades acadêmicas, né, tive essa grande missão que muitos estudantes do ensino superior, também da modalidade subsequente do nosso campus, e até mesmo de alguns estudantes do integrado do ensino médio, alguns passam por isso, que é essa divisão, né, das tarefas de trabalho com as tarefas acadêmicas. Bom, esses momentos que eu tive que me dividir, né, foram momentos fundamentais para a minha formação docente e, principalmente, a participação nos projetos de extensão que eu tive a honra de participar com alguns professores do campus, professora Terezinha Tamanini, que foi, que me inseriu neste caminho dos projetos de pesquisa, né, fizemos vários projetos sobre informática, informática voltada para crianças, voltada para a comunidade externa, né, do próprio campus, ao redor ali da comunidade da Tanguinha. Então, assim, esses projetos de extensão aos quais eu participei me proporcionaram experiências de prática em sala de aula, que foi muito importante para hoje eu exercer essa minha profissão, aprendi muito durante esses projetos de pesquisa e também a questão do cunho teórico e metodológico, né, não é só ir para a sala de aula e ensinar, tem todo um por trás dessa organização, desses estudos que nós fizemos como os meninos falaram, né, pesquisa deles, então, assim, isso foi muito importante para a minha formação. Hoje, né, retorno ao campus no ano de 2020, né, eu ingressei no campus como aluna novamente, só que agora como modalidade do subsequente, sou aluna do curso de mecânica e o meu objetivo ao retornar aos estudos, né, principalmente na área da mecânica, é para aprimorar a minha formação, porque eu sou licenciada em eletromecânica, porém, a minha paixão mesmo é a mecânica e eu quis me aprofundar mais voltando para o ensino técnico, ao qual eu não tinha, porque eu saí do ensino médio básico direto para a licenciatura em eletromecânica, então, ao fazer os estágios da própria licenciatura, me despertou a curiosidade de estudar a parte técnica, né, a parte mais específica da área da mecânica. Retornando agora sobre a abordagem, né, do nosso projeto de extensão com o professor Ivo, tive essa oportunidade de participar com ele desse projeto de extensão que está havendo agora no campus, né, com esse retorno das atividades remotas, nosso projeto de extensão que é a Central de Comunicação Digital, ela tem por objetivo, né, a missão de auxiliar os alunos do campus nesse retorno às atividades de forma remota e como o nosso conhecido Paulo Freire dizia em Pedagogia da Autonomia, temos a ciência, né, de que se tratando da educação, o contato físico, o olhar, a proximidade é fundamental, né, para esse processo de uma educação afetiva e emancipadora. Sobre a nossa Central Digital, nós iniciamos as atividades na semana passada, no dia 15 do 10, primeiramente, nosso primeiro contato com os alunos caloros e com os alunos veteranos, né, para poder auxiliá-los à abertura dos seus e-mails institucionais, acesso, saber como isso iria acontecer, esses e-mails foram criados pelo próprio campus para que fosse uma forma mais segura, né, dos alunos participarem das suas atividades remotas e, visto também após o acesso desse e-mail institucional, os alunos foram instruídos, né, para abrir o ambiente do Google Sala de Aula, que foi a plataforma escolhida pelo campus para poder trabalhar, o G Suite, né, que nós conhecemos, para poder utilizar nesse acesso remoto das atividades agora com retorno a partir do dia 26 do 10. Isso visa, né, esse nosso contato com os alunos, a nossa central digital, visa um alinhamento com o projeto em fornecer subsídios aos alunos com dificuldades de acesso e também auxiliar na formação de cidadãos digitais para o mundo de trabalho. Mas esse retorno dessas atividades remotas no nosso campus, do IFBAS Mois Filho, eles vão além, né, dos muros do mesmo. A gente tem o objetivo também da inclusão da comunidade externa, né, e essa comunidade externa, ela poderá participar de encontros virtuais, ou seja, não só os alunos vão ficar ali, tendo propostas de encontros virtuais, de algumas formações continuadas, não, a comunidade externa também vai ter essa oportunidade, porque nós precisamos também levar em consideração o entorno, né, do nosso campus e as pessoas de fora que podem ter essa oportunidade, né, que é muito importante. Hoje em dia, a tecnologia leva a gente para muitos lugares fora do nosso país, da nossa cidade, e essa é uma oportunidade muito boa de inserir, né, pessoas que não é dali do nosso ambiente escolar nessa formação também, né, nessas informações que são de extrema importância no mundo que nós vivemos hoje. Dentre as temáticas que vão ser abordadas nesses encontros digitais que eu acabei de citar, vamos falar sobre os riscos do excesso de ambiente digital, né, na contemporaneidade, vamos falar também de discernir o que é fake news e seus problemas e muitas outras temáticas voltadas para a área da tecnologia, né, que nós precisamos ficar cientes hoje, né, com tantas coisas que a gente vê acontecendo, né. Bom, então, toda essa temática, esse uso da nossa central digital, ela visa diminuir os impactos da desinformação digital no município de Simões Filho e, com isso, ajudar na formação, como eu falei, né, da comunidade interna e externa do campus. concluindo aqui a minha fala, né, sobre a nossa central digital, sobre o nosso projeto de extensão, nós estaremos disponíveis, né, na central para auxiliar a todo o corpo de alunos do campus e também nós encontramos na comunidade externa também para dar esse auxílio de forma virtual por nossas redes de transmissão e devemos levar em consideração que esse auxílio tanto para o corpo de alunos quanto para a comunidade externa é muito importante, né, nesse momento que a gente vive. Hoje a gente está numa era totalmente digital, basicamente, né, ensino digital, jogos a gente já vê pela televisão, também vimos de forma online também. Temos também agora, né, os cultos religiosos, então, assim, muitas coisas nós vimos que está voltada agora para a área digital, porém, nem todo mundo ainda tem essa intimidade, né, com a informática, com esses novos recursos, então, o nosso caminho, né, dessa nossa central digital é justamente para ir quebrando essas barreiras, tentando instruir essas pessoas da melhor forma possível para que elas comecem a se familiarizar e também, né, aproveitar para que a gente se aproxime um pouco mais dessas pessoas mesmo estando tão distantes, né, nesse momento que a gente vive. Agradeço pela oportunidade dos professores aqui por ter me convidado a participar dessa mesa, agradeço também a vocês que estão assistindo, a toda a organização do evento, evento de grande importância, acompanhei algumas palestras ontem e hoje, e é isso, agora eu chamo a professora Ana Rita para poder finalizar aqui a nossa mesa, né, das considerações finais. é com muita satisfação que a gente escuta, né, os alunos, e acho que todo professor é feliz quando a gente percebe o brilho nos olhos, né, e a aprendizagem. Enquanto Leodimar falava, Kevin, né, a Tayla, eu os conheço bem como professora também, também como os meus orientadores deles, o brilho transpassava, né, as palavras, né, passa a ir além, né, e isso fica marcado e nos traz dentro do nosso ofício, né, de professor, que em lugar nenhum vem dito e dito que nos obriga a partilhar e ter essas vivências, mas essa satisfação e essa troca e esse esse aprendizado que se percebe na forma de expressar, na colocação do Kevin, né, na tranquilidade, na alegria, na pausa e na reflexão do jeito da Tayla, né, tudo isso para quem os conheceu, né, e quando chegou e quando está hoje, esse arco do tempo, para perceber o quanto essa, esse movimento da pesquisa, ainda que se situe com um apêndice ou com uma formação complementar, ela é importante, né, para o alargamento horizontal desses jovens, né, então no campus, Simões Filho, é sempre um convite, aquele laboratório humano, como eu costumo dizer, que está diante de nós, né, e eu acredito que o despertar, né, esse farozinho que a gente dá, talvez no primeiro projeto, a primeira sementinha, depois que experimenta, dificilmente, é, que é abandonar, né, e eu fico satisfeita com o brilho do Kevin, que ele disse para mim, eu de novo estou aqui, vou fazer um outro projeto, e percebe-se que ele faz isso com satisfação, com vontade, né, como também o Leodimar, enquanto estudante voluntário, né, que exerceu a pesquisa, né, o compromisso, a responsabilidade, que tudo isso, né, a capacidade de autorregular-se para esses estudantes, porque a carga horária, como eu coloquei para vocês, é alta, e tem uma característica marcante, que até ficou na própria fala da Thayla um pouco, né, que são alunos, que muitos deles precisam trabalhar, né, para sobreviver, para viver, para poder estudar, né, também, às vezes, para também alguns outros, para colaborar em família, não é, isso é uma marca, da nossa, da nossa, da nossa certificação social nesse país, de diversidades, né, e isso fica marcado e fica, para nós, uma, uma mensagem muito importante, que lá em 90, quando eu também jovem, morava em outro estado, e tive a mão de uma professora, na época, e que eu trabalhei em projetos, me convidou, e desde os projetos nos quais eu participei, os primeiros, eu nunca mais parei, na pesquisa, eu nunca me afastei, exatamente porque o desafio, não é, a busca, a inquietação, não é, as perguntas, não é, a inconformidade, não é, e a busca do reconhecimento e da profissionalização docente, o reconhecimento da docência, não da pessoa, da profissionalização, mas da docência, não é, é uma luta contínua que se faz, na minha perspectiva, através do trabalho, né, através do trabalho, da entrega ao trabalho, não como uma visão de ofício, não é, e como uma coisa alienante, mas como um trabalho enquanto transformador, enquanto ferramenta, e o estudo, particularmente, né, o estudo, eu incluo aqui, a pesquisa, o ensino, não é, o tripé, que nós estamos falando no nosso Instituto Federal da Bahia, né, desse tripé que permeia esse instituto e desafia, enquanto uma categoria de instituição que diverge da universidade, não é, mas não por isso, menos, que legitima o espaço da pesquisa, da extensão, do ensino, não é, e que tem profissionais que estão, cada vez mais, se enquadrando, não é, naquela luta, se incorporando, melhor dizendo, à luta, e estamos todos, não é, cada vez mais, digamos assim, felizes, porque não estamos sozinhos, não caminhamos sozinhos, temos, uma vez conquistado, alunos como o Tayla, como o Leodimar, como o Kevin, que são inúmeros por aí, não é, e isso é uma satisfação enorme, eu espero que os alunos, eles, principalmente Leodimar e Tayla, que concluíram, mas, de certa forma, o vínculo Leodimar ainda continua comigo, não é, então, que caminho, não é, que tenha dado um impulso, que seja um impulso, para o exercício da docência, que ele já falou que quer, não é, para a continuidade da formação, porque a pesquisa também traz a reflexão sobre as nossas possibilidades, das nossas dificuldades, né, e pesquisa é a formação também, que esse espaço, pequeno que foi dado, mas, com muita, digamos, luta, e conquista, que vocês persistam, né, que vocês continuem, que vocês prossigam, né, seja na escola da profissão, na assistência da docência, ou até mesmo na continuidade, da formação, uma formação continuada, para uma pós-graduação, tá, então, eu encerro a noite de hoje, dizendo que as vozes, né, trouxeram, assim, a mim, uma, uma tranquilidade, né, de, de um compromisso, e também, é, me ativou, dentro de mim ainda, a responsabilidade de continuar com esse compromisso, com os encontros silenciosos, muitas vezes, em espaços pequenos, dedicados, para o encontro de professor-aluno, na luta que nós temos, mas que, que trazem resultados, e o resultado está aí, né, os projetos continuam, o GPA, que está apenas começando, e está aberto, para as contribuições, está aberto para as discussões, está aberto para as colaborações, está aberto para colaborar, e ser convidado, chamado, aquilo que eu digo, a responsabilidade, de estar dentro de uma instituição, como o IFBA, Simões Filho, dentro de uma comunidade, como a Pitanguinha, dentro de um município, como Simões Filho. Isso é uma grande responsabilidade. E nós, não fugimos à luta. Muito obrigada pela noite, muito obrigada para aqueles que nos ouviram, muito obrigada pela parceria, dos meus caros alunos, pela Paz e Ivo, né, e pela oportunidade que eu, eu, enquanto professora, né, do, na Difusão do Conhecimento, mas também pela oportunidade, na figura do, da representação do professor Antônio Carlos, né, de dar a voz aos estudantes de graduação que iniciam os seus passos na pesquisa. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigada.